E agora, o que fazer na Bolsa de Valores? Realmente, meu amigo, eu não tô aqui pra te falar o seguinte. A Bolsa tá barata, os investimentos agora estão mais atrativos, você deve pegar todo o seu dinheiro e colocar nas melhores ações porque estão descontadas. Não estou aqui pra te falar isso. Se você espera isso, pode sair do vídeo sem problema. Mas antes, deixa o botão de curtir aí, tá certo? Se você é mestre da riqueza, gosta do meu canal, me ajuda porque o YouTube não está entregando meus vídeos, não sei o porquê, mas está me atrapalhando, está me desmotivando pra te falar bem a verdade. Só de você apertar o botãozinho de curtir, vai aqui em cima também, já se inscreve e ativa as notificações porque o YouTube não está avisando sobre as postagens de vídeos que eu faço aqui, vai me ajudar bastante, tá legal? Mas agora vamos pro importante. Você quer saber o que que tá acontecendo na Bolsa de Valores? o porquê que a Bolsa de Valores tá caindo e caindo muito aí nos últimos dias. Bom, o que está acontecendo é o seguinte. Omicron. Essa é a nova variante que nós temos da Covid, tá certo? Já era esperado, todo mundo já sabia que nós teríamos novas cepas, novas variantes. É um vírus e ele pode sofrer mutações, tá certo? A solução, claro, é a vacinação, é a melhor solução que nós temos no momento. E é isso que os governos vêm pregando e nós vamos falar aqui nesse vídeo, tá bom? Os mercados estão caindo, caindo forte, tá certo? Por quê? Claro, o mercado tá muito sensível à notícia, tá certo? O que que tá acontecendo? Bom, em 2020 nós vimos aí a descoberta da Covid, né? E aí era um vírus, ninguém sabia o que ia acontecer, os mercados começaram a fechar, os países começaram a fechar, todo mundo preso em casa, as indústrias iam produzir mais, as lojas iam produzir mais, a bolsa de valores caiu, caiu, mas caiu forte, tá certo? A gente caiu mais de 50% do índice Ibovespa em questão de menos de 60 dias, tá bom? Então, naquele momento o cenário era muito pior do que nós temos agora, tá? Era uma descoberta de uma nova doença, ninguém sabia o que ia acontecer, não existia luz no fim do túnel. Então, não dá pra comparar o ano de 2020 com o ano de 2021, agora com a variante Omicron, tá certo? A Omicron, ela foi descoberta na África do Sul, não quer dizer que ela é uma variante da África do Sul. O que que eu quero te dizer com isso, tá certo? Muitas pessoas estão aí penalizando a África, inclusive, né, os presidentes, né, dos países ali, do conglomerado continente africano, estão reclamando que a África está sendo punida porque ela descobriu a nova variante, tá certo? E a médica que descobriu, o que que acontece? O que que ela relata? Que após várias semanas de vários pacientes não vindo com sintomas de Covid no seu consultório, muitos pacientes começaram a retornar com dores de garganta, com pequenas febres, parecia até mesmo um resfriado, só que começou a ser muito frequente esses casos. E ela desconfiou que poderia ser uma mutação do Covid, tá certo? Aí ela informou, né, o Ministério da Saúde da África, e aí foi descoberto, os cientistas descobriram que é uma nova variante, tá? E o que nós temos de notícia até o momento? Ela é uma variante mais transmissível, ela tem diversas mutações, é algo assim muito ruim, tá? Agora, qual é a notícia positiva que nós temos em cima disso? Que até o momento, todas as pessoas que foram contaminadas pela Omicron, a nova variante, estão apresentando sintomas leves, tá? Então, elas não têm a necessidade de fazer uso de internação hospitalar ou de UTIs, que é isso que preocupa os governos mundiais. Por quê? A partir do momento que você tem uma superlotação do sistema de saúde, você não consegue dar conta de atender tantos pacientes, é obrigatório a fechar tudo. o famoso lockdown que nós passamos, tá? Porque, pra diminuir a questão, não sobrecarregar o sistema de saúde dos países, tá bom? Agora, lembrando, nós aprendemos muito em 2020 com essa doença, os países, os governantes aprenderam muito, tá? Então, neste momento, o mercado, aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas pior aqui no Brasil, eu vou trazer alguns dados pra você aqui, está precificando o quê? O caos. Já está precificando um futuro lockdown, tá? O mercado, hoje, ele enxerga o futuro, tá? Então, como nós estamos... O mercado, no caso, está muito sensível a notícias, tá? Aqui no Brasil, pior ainda, porque nós estamos sofrendo muito com notícia política, 2022 tem eleições, tá certo? E aí a gente está com uma incerteza política, né? Fora a inflação que está alta realmente, mas eu não quero que você fique preocupado nesse momento. Olha o gráfico. Vamos comparar agora aqui a Bolsa dos Estados Unidos com a Bolsa Brasileira. Perceba no gráfico que, que enquanto a Bolsa dos Estados Unidos continuou avançando pós-pandemia, né, os resultados das empresas entregando bons resultados, a Bolsa reagiu positivamente. Aqui no Brasil, os resultados vieram positivos, mas a Bolsa regrediu, devido a cenário político, risco fiscal, teto de gastos, enfim, tudo que a gente já discutiu em outros vídeos, tá certo? O que que preocupa hoje no Brasil, tá? Quem será o novo presidente? Bolsonaro? Lula? Aliás, já comenta aqui embaixo qual é a sua visão. Quem deverá ser o novo presidente do Brasil, na sua opinião? Comenta aqui embaixo. Fora isso, nós temos o quê? O governo atual vai disponibilizar o Auxílio Brasil, ou seja, o novo Bolsa Família vai aumentar a quantidade de pessoas e vai aumentar o ticket, o valor recebido pelas famílias, tá certo? A grande preocupação do mercado é de onde vem esse dinheiro? O Brasil não tem dinheiro. Nós vamos furar o teto de gastos? Ou nós vamos tomar algumas medidas como aumento de impostos pra cobrir esse rombo, né? A medida atual que está sendo discutida aqui no Brasil é a questão de empurrar os precatórios. O que seria o precatório? São dívidas que o Brasil tem que pagar aí para empresas ou pessoas, tá? Dívidas que o Brasil perdeu na justiça, tá certo? Imagina o seguinte, o governo brasileiro te deve uma causa. Você, enfim, pagou imposto a mais, entrou na justiça pra pedir o ressarcimento, ganhou, o Brasil te deve esse dinheiro. Só que aí acontece o seguinte, o vencimento era em 2022. O que o governo vai fazer? Eu devo, não nego, pago quando eu puder. Não vou te pagar em 2022, vou te pagar em 2024, tá certo? Ou seja, vai empurrar essa dívida pra frente pra caber o orçamento aí para esta medida emergencial que é o Auxílio Brasil. Muitas pessoas realmente precisam desse auxílio para sobreviver neste momento, tá bom? Esses são os riscos que a Bolsa Brasileira apresentou. Lá nos Estados Unidos a questão está controlada, o governo fala que a inflação está controlada, a taxa de juros permanece baixa por lá, não foi alterada, as empresas estão indo bem, a Bolsa segue subindo, tá? A Bolsa na Europa também. Agora, aqui no Brasil, como eu falei, nós temos aí o risco fiscal, cenário político incerto. Então, mesmo com as empresas produzindo e lucrando muito, a Bolsa regrediu, tá certo? A meu ver, a Bolsa deveria ter subido porque as empresas estão entregando ótimos lucros. Por isso que a gente fala que sim, tem empresas muito baratas na Bolsa hoje, porque elas continuam produzindo, mas a sua cotação caiu, tá certo? Bom, mas olha o gráfico que eu prometi pra você, olha o gráfico como está a situação. Então, olha aqui, gente, hoje a Bolsa está a 101 mil pontos e olha aqui o gráfico de maio de 2021 pra cá, pra novembro, a Bolsa brasileira só veio caindo, tá certo? Agora, vamos olhar agora o gráfico aqui do SP500, que é a Bolsa dos Estados Unidos. Se você olhar de maio pra frente, olha lá, a Bolsa subiu, tá certo? Então, vamos colocar um gráfico em cima do outro e olha o caminho que ela fez. Bolsa Brasil caiu, Bolsa dos Estados Unidos subiu, tá certo? Mais uma vez reforçando, por que aconteceu isso no gráfico? Ambas empresas dos países, Estados Unidos e Brasil, estão lucrando, estão batendo recorde, estão indo muito bem, tá? A Bolsa brasileira, a meu ver, deveria ter subido. O que está atrapalhando são notícias políticas, teto fiscal, por isso que tem toda essa incerteza aqui no Brasil, tá bom? O dólar está alto, talvez você vai me perguntar. Na minha opinião, a gente não tem como saber. Se essa Omicron, tá certo? Realmente for tão forte que a gente tenha que fazer lockdown, fechar o país, enfim, o dólar vai passar de R$6,00. Isso é certeza, não tenho dúvidas, tá certo? Então, se você não investe ainda nos Estados Unidos, faça isso agora. Vou deixar um link aqui embaixo, corretagem gratuita, você tem aí 10 corretagens por mês para investir, que é mais do que o suficiente, começa a dolarizar aos poucos, tá certo? Minha dica é, não sabe onde investir? Compre o ETF VOO, V-O-O, ele vai replicar a Bolsa Americana, é um ótimo ETF, tá certo? Aqui embaixo, vou deixar o link para você investir. Aqui no Brasil, meus amigos, cuidado também, muita gente pagando taxa, tá certo? Vou deixar também aqui embaixo um link da Toro Investimentos, fundos imobiliários aí, que estão muito baratos, muito atrativos, tá certo? Imagine que os fundos imobiliários estão caindo, e você vai continuar recebendo o mesmo aluguel. Então, nesse momento, eu acho um investimento interessante para você. E tem muito fundo de papel pagando bem mais do que a renda fixa. Aqui embaixo, vou deixar também o link da Toro Investimentos para você. O que eu acho importante frisar nesse momento, tá? As farmacêuticas, as indústrias farmacêuticas, elas estão preocupadas? Estão. Claro, a gente não sabe se a vacina vai segurar essa questão da variante Omicron, tá bom? E hoje, no dia de hoje, vou deixar aqui a data, o mercado reagiu muito mal a uma notícia, tá? Que foi a seguinte, o CEO da indústria farmacêutica moderna disse que não está muito confiante de que a vacina da sua empresa possa ser eficaz contra essa variante Omicron. Por outro lado, o CEO da Pfizer disse que nós temos que esperar, tá certo? Que sim, a vacina da Pfizer pode ser eficaz, tá bom? Só que nós temos que esperar pelo menos aí 14 dias, duas semanas, para que a gente possa ter mais notícias sobre a eficácia da vacina. E, consequentemente, também, em duas ou três semanas, nós vamos ter mais notícias quanto aí a questão da força dessa variante, se ela realmente é preocupante ou se ela traz sintomas leves. Se essa variante realmente for sintomas leves, o mercado rapidamente vai reagir porque a gente não vai ter lockdown, as economias vão continuar produzindo, as viagens vão continuar acontecendo, o comércio não vai fechar e o que gera valorização na Bolsa de Valores é o lucro das empresas, tá certo? as empresas estão produzindo, as empresas estão batendo recorde de lucros, inclusive aqui no Brasil, na minha opinião, a Bolsa Brasileira, ela andou para baixo enquanto as Bolsas Mundiais andaram para cima, tá? Na minha opinião, não faz sentido. E por que não faz sentido? Porque as empresas no Brasil apresentaram recordes atrás de recordes. Petrobras veio com ótimo resultado, Vale veio com ótimo resultado, os bancões voltaram a dar lucros recordes, então, a Bolsa Brasileira deveria ter acompanhado as Bolsas Mundiais a meu ver. Isso prova o quê? Temos empresas baratas, temos empresas muito baratas, tá certo? Mas não são todas. Nós temos que ter muito cuidado ao avaliar o que realmente é promoção e o que não é promoção, tá certo? O que pode ser uma roubada para você. Olha essa notícia que eu trouxe aqui. Bolsa está barata porque já precificou riscos à frente, diz gestor do Bradesco. E nesta semana, o Morgan Stanley, um dos maiores bancos americanos, colocou aí uma previsão, uma expectativa para final de 2022, a Bolsa Brasileira em 120 mil pontos, tá certo? o que seria aí uma valorização aproximada de 16,5% se nós compararmos aí a Bolsa hoje em aproximadamente 102 mil pontos, tá? Então, claro, 2021 praticamente já acabou, 2022 nós teremos eleições, a Bolsa deve ficar ali, né, em cima do muro até a gente ter um cenário mais claro do que vai acontecer na política aqui do Brasil. Isso já era esperado. Por outro lado, agora nós temos a questão da Omicron, tá certo? caso realmente precise fechar lockdown, sim, o mercado vai derreter, tá certo? Apesar que eu não acredito que seja igual a 2020, porque, como eu falei, nós já temos a luz no final do túnel, nós já temos uma vacina, nós precisaremos o quê? Aperfeiçoar essa vacina para uma nova doença, tá? Só que nós temos aí duas notícias positivas a meu ver. Uma é que as vacinas que nós temos podem ser eficaz, tá? Contra essa nova variante, e também a Omicron até o momento, ela tem apresentado sintomas leves, ou seja, não teria risco de fechar, de fazer novos lockdown e, realmente, se comprovando isso, o mercado vai dar uma porrada para cima, tá certo? Agora, foi o que eu falei, o mercado está sensível, sensível a notícias. eu andei investigando também como os Estados Unidos estão reagindo à notícia da nova variante, tá certo? Neste momento, o presidente Biden não pensa em fazer um lockdown. Olha essa notícia. Biden não quer saber de lockdown contra a variante Omicron, mas nada de ir contra a ciência. Na visão do presidente americano, vacinas e máscaras estão aí para isso. O que eu acho que vai acontecer nos Estados Unidos é o seguinte, né? Se alguns estados por lá tinham liberado o uso da máscara, talvez retornem o uso obrigatório da máscara e, sim, os americanos estão ali com dificuldade de aumentar o percentual de vacinação. Muitas pessoas ainda têm medo de se vacinar e o governo americano deve colocar mais restrições como passaporte de vacinação para frequentar lugares públicos, tá certo? E aí, forçando que as pessoas realmente se vacinem. Aqui no Brasil não deve ser diferente. O Estado de São Paulo estava previsto a liberação de máscaras em locais públicos. Deve retroagir, acredito eu. O Carnaval deve ser cancelado, o Réveillon deve ser cancelado, festas, assim, que não tem um controle sanitário devem ser cancelados. É até uma medida preventiva que eu acho bastante inteligente para esse momento até que a gente tenha mais informações, tá certo? Mas, neste momento, a minha conclusão é a seguinte, mantenham o rebalanceamento de vocês, saiam do home broker, não fiquem ali olhando esse pessimismo do mercado, ficando olhando notícias negativas. Se você tem o costume de rebalancear uma vez por mês a sua carteira, continue fazendo isso. É impossível acertar o fundo do poço, tá certo? Então, mantenham o rebalanceamento que vai proteger vocês. Quer comprar um pouquinho por semana? Tudo bem também, compra um pouquinho daquela ação que você já queria na semana 1, 2, 3, 4, você vai diluindo o seu risco. É isso que eu estou fazendo. Nada de pânico, nada de sair da bolsa de valores, nada de sair por aí desesperado para a renda fixa, tá certo? Cuidado com a renda fixa, porque muitos gerentes de banco estão ligando para os seus clientes oferecendo desesperados ali produtos de renda fixa, até porque muitos são comissionados, tá certo? Só que ele esquece de te falar o seguinte, um CDB hoje que você vai ficar 5 anos preso, ou seja, você não pode sacar o seu dinheiro, você vai ficar preso com ele, tá certo? Vai te pagar em torno de 12%, 13%, porém, tem imposto de renda em cima do lucro, tá certo? E você também, além de ficar preso 5 anos, você tem que descontar a inflação, tá certo? Ou você vai pegar um CDB de 12%, a inflação está 10%, descontar o imposto de renda você vai ficar no 0x0, sinto em me dizer, mas a verdade é essa. E detalhe, daqui uns anos, se a inflação piorar, a gente não sabe o que vai acontecer com essa doença, a inflação tiver 15%, 18%, vai ser pior ainda o seu produto de renda fixa. Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado as notícias positivas e negativas, mas fique em paz, se você for inteligente, tudo vai dar certo. Um grande abraço para você.